Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Vamos continuar então, porque, engraçado, eu tenho uma outra dupla sertaneja que é bem parecida, né? Foi bem, assim, irônico na época, que aconteceu tudo muito perto e tudo muito parecido. Essa foi um pouco depois, né, eu acho. Acho que sim. E nesse caso tem, inclusive, a imagem da presença. Vamos fazer o cantor Daniel? Um dos sorrisos mais bonitos do Brasil. Ah, tá. Não é? Olha que sorriso bonito. E um belo nome também. É, nome comum, né? Só mais um nome, né? Sim, sim. É Varela também? Ele não é Varela, porque só pode ter um, né? Deve ter uns 500 Daniel Varela no Brasil. Deve ter, não, com certeza tem. Porque sempre que eu vou botar Daniel Varela, em qualquer rede social, tem pelo menos uns três. É? É. Vamos, então, para o Daniel. É, Daniel também. Nesses três últimos anos, preparações, questionamento, 2016, algumas tristezas, vários debates em 2016, confusões internas e os questionamentos também, em que ele fez muito em relação à carreira, à vida conjugal e à vida em si, em geral, em 2016. 2017 e 2018 foi as preparações internas e, ao mesmo tempo, também anos oscilante. O ano de 2019 foi onde ele começou novamente a se enraizar, acordar para projetos novos, a ganhar novamente as forças espirituais. Esse ano de 2022, ele também volta a se destacar e trazer diante da carreira um êxito muito grande, que já começa agora nesse mês de maio. O mês de maio, para o Daniel, traz as vitórias e também as conquistas relacionadas à carreira, à música e também novos projetos. Um convite de um filme agora, esse ano, que também vai trazer as riquezas e uma alegria muito formosa a ele. Esse filme pelo qual ele vai fazer esse ano, traz a realização e os contatos ancestrais. É mais que um convite a que traz, porque, ao fazer esse filme, é como se ele estivesse trazendo uma ligação muito grande com a vida passada. É um filme que ele vai ser convidado e também traz, assim, um lembrete muito grande de algo que nem ele vai saber distinguir, né? Saber decifrar o que está acontecendo, mas está muito ligado a reencontro, sim. Esse convite, esse filme, essa prática, traz em memórias muitas lembranças pelas quais nem ele vai conseguir decifrar de onde vem, porque está muito ligado ao plano da espiritualidade. Resumo da carreira esse ano, sucesso e vitória. No amor, procurar temperar mais, procurar viver mais do lado família e reabilitar, reativar de novo o casamento. É um casamento duradouro, mas traz muita distância, muito isolamento, frieza, que esse ano precisa trabalhar mais na vida conjugal, temperar mais o casamento. Um casamento regido de uma vida longa, mas requer tempero. A vida, em geral, para esse ano, para ele, traz as dedicações e o império. Então, ele, como o outro bebezão, traz o quê? Uma recuperação muito grande de refazer. É como se ele estivesse, nesses anos todos, um pouco anestesiado, descansando um pouco e estão voltando aí com força total. Verdade, né? Eles eram uma sumida, sumida assim, né? Para o grande público nacional. No nicho deles, eles são gigantescos. Tem, tá? De voice um pouco. E o nicho é gigantesco também, né? É. Agora, seria Xuxa Requebra 2? Então, eu pensei nisso. Mas ele fez um filme bom. Que filme bom? Ele fez Menino da Porteira. Menino da Porteira, um bom filme folclórico e tudo mais. É, exato. Traz um convite muito grande para um filme que vai reatar muitas coisas do passado. Vai lembrar muitas coisas boas. É um ano muito importante para ele. É um ano de toque espiritual, de muitas coisas assim. Sabe aquela coisa gostosa de relembrar caminhos? Vem muita coisa positiva para esse ano. Que bom. Inclusive, semana que vem podemos fazer do Família Zezé de Camargo. É só para falar do Bebês da Vanessa. Mas o resto a gente pode fazer. Sim, sim. Não está todo mundo da família. Eu, Rafinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho